Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com o King of TQ de novo, hein? Vou tentar buscar esse carro aqui porque o meu objetivo tá sendo matar mais de 20 caras. Porque eu tô querendo fazer um top 10 só de 10 wins. Top de 23 kills, que zoeira. Ah, já esqueci a chave do carro, começou bem. Faltando 40 players, você tem que ter matado já uns 15, mais ou menos. Essa é a média que eu vi no vídeo live... Ok, dá break. Então, essa foi a média que eu vi na questão na live gravada dos caras, né? Cai num lugar muito ruim, mano. Era pra ter caído em PV, velho, mas... Reservaram isso aqui, vamos que vamos. Beleza? Faltam 83 players, só matei um cara. Dá pra ter matado uns 3, mais ou menos. Opa! Beleza, o cara tava de coletão, né? Então vamos pegar. É, é, é. Opa, atirou em mim, é meu coito. Ele falou assim, volte aqui, porque eu quero te contar um negócio. Um segredo. Eu volto na hora. Olha lá. Se você tá atirando no cara, o cara voltar, velho, vou ter certeza que é eu. Que posição de merda, hein? Cadê ele? Cadê ele? Não vou... Ah, atirou o meu colete. Ele tirou o meu colete. Chugou bem, ele. Bom, eu... Bom, eu vou pra PV e... Chegando lá eu volto com o vídeo aqui. Carro de pulete. Vai dropar? Puxa, não entendi. Ele tinha me visto. Eu achei que ele não tinha me visto, não. Ah, era. Pessoal, eu vejo muita gente aí no grupo. H1 Brasil 30k. O de 31 já, né? Muita gente perguntou assim, ah, foi o meu primeiro wins. Eu tenho 100 horas. Tá bom, não sei o quê. Cara, não tá bom, velho. Certo? Eu vou logo lhe passar essa cal. Não tá bom, velho. Não adianta você aí que tá começando a jogar o jogo hoje. Sei lá, na primeira semana você ganha uma matando cinco. E tá achando que você tá jogando bem. Você não tá. Certo? Tem que ter mais skill. Não campera, velho. Vai pra cima. Ah, mas eu morro. Ah, eu também morria. Eu também morria, velho. A questão... Porra, velho. O cara ia pegar aqui o loteando, ó. A questão, velho, é você ir pra cima e aprender a atirar, velho. Depois você ganha matando cinco, seis. Certo? A questão é você não matar cinco, seis na cagada, velho. Tipo assim, olha o que eu fiz agora. A merda que eu fiz. Pinei pra... Pinei pra caralho. Olha lá. Eu tirei capa, foi? Um assílio desse cara, velho. Acho que ele tava muito na merda. Mas enfim, pessoal. Vai pra cima. Quando aprender a atirar, aí vocês focam em wins. Primeiro, foca em matar. Ao invés de você falar, matei seis... Não, fala assim, matei seis em PV. Pronto. Depois quando você aprender a atirar, você vai pra ganhar. Aí vocês vão ver que vocês vão ter win com 10 kills, 12... Aí vai, velho. Ó, pessoal. Tá seguindo o cara de carro? Verifica sempre pro lado e pro outro. Pra ver se não tem alguém te seguindo. Porque a chance de você tomar costinha é muito grande, velho. E eu vou parar de... De falar atirando, porque eu tô errando tudo. Deixando a cara aqui, eu vou tomar um double tap fácil. Ah, não, velho. Porra, mano. Como eu não acertei ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. Por causa de uns vacilos desse que eu não venço muito, velho. Pô, fica indignado comigo, velho. Tem partida aí que eu mato 19, 20, velho. Fica em quinto, mano. É sempre assim, velho. Sempre assim, mano. Porque eu sou muito burro, velho. Sempre dou uns vacilos de criança que tá começando a jogar hoje, mano. Vou entrar dentro de PV, não, por causa do meu FPS, velho. Tá ruim, não sei porquê. É o HD, velho. E esse carro aqui, tem dono? Opa. Chegou o Curioso. Aqui o Jamei tá rabiada. Deixa ele vir. Joga a rajada pra ver se acerta um tiro. Ele dropou. Mato ele. Eita, porra. Ah, é, mas ninguém esperava essa. Essa pomadinha é a melhor coisa que tem. Sempre faça uma. Ah, vou ficar com 10 bandages e 1 medkit. Faça uma. Não importa. Essa bicha aqui salva, velho. Se você pelo menos ficar com 10 bandages e 1 medkit, velho. Porra, mano. Faça aí. Nem que você fique ruim na merda aí com medkit e bandagem. Mas deixe pelo menos uma no seu loot. Porque de carro você tem que ter uma pomadinha dessa. Porque vamos supor que você dropou pra matar aquele cara. Vamos supor que eu não mate aquele cara. Vamos supor que eu reasse tudo o tiro naquele cara. O cara me acertasse 2 e o outro cara me acertasse 1. Eu estaria na merda. Sangrando até o talo. Então a pomada salvaria a minha vida. Se não, eu ia ter que dropar no árvore e apostar na 12. O que seria muito risco. É... Agora eu entendi esse cara da Magno, velho. Serve a BR e é um inferno no final de partida. De 16 caras que tá faltando, pelo menos 7 tá de carro. É tipo de 40 a 50%, velho. Tentando jogar bem de AK, mas tá complicado. O cara morreu. O cara morreu sangrando, velho. Nossa, mano, né? Nossa, mano. Ele tinha tomado tiro, então, né? Porque não faz lógica. Enfim. Olha o pessoal, o lote andando. É só apertar o botão de andar sozinho e apertar aí no loot. Melhor do que ficar parado lá em gombote. E lá de trás é o cara do terno branco. Tem um cara aqui todo de branco. Não sei se eu cortei essa parte. Esse cara aí tem faro de wings, hein? Porra, apostou e ganhou, velho. Seis? Eu não confio em um cara desse. Então eu vou ficar mais esperto com ele. Pela questão mesmo. De estratégia. Beleza. Menos um carro. Meu objetivo agora vai ser explodir o... Essas árvores sempre ficam negras, né, velho? Impressionante. Ganhar sem carro no final é bem complicado, velho. O carro ajuda demais, velho. Principalmente se você tomar um tiro, você tem a liberdade de fugir, velho. Agora cadê o cara? Acertei três tiros, sendo que eu fui do colete, então ele tá com 48 de vida. Ah, não sei que tinha alguém roubado bem aqui, velho. Ó, tem um cara lá atrás, das árvores também. Deve tá beirando o gás. Esse cara aqui, não vou dropar de vez nele, não. Não vou arriscar, não. Aqui eu vou tacar uma... Granada melhor do que Molotov. Eita, porra. Tô lagadão, mano. Ah, não. E vai. Porra, velho. É... Tá complicado também gravar vídeo nessa questão da minha internet, cara. Olha aí, ó. Minhas armas vão ser bloqueadas daqui a alguns segundos. Esse é o cara que tem alterado em meio. Eu falei que tava beirando o gás, pô. Eu não gosto de ser, ó. Vou dizer pra vocês, esse negócio de... Beirar o gás é a ilusão, vô. Daqui a pouco eu vou dizer porquê. Ai, meu Deus. Nossa, achei que ia morrer, velho. Nossa. GG, porra. Pelo amor de Deus. Ó, esse negócio de beirar o gás é a ilusão, velho. Não vai nesse negócio de beirar o gás. Por quê? Um cara, o rush igual eu, já vai saber que tem nego beirando o gás. Então, uma hora ou outra vai te ver. Se você tá evitando treta. Segundo. Se a safe não for pro seu lado, você vai tomar gás. Se não tomar gás, vai ter que sair antes. Saindo antes, talvez você passe por árvore que tenha nego atrás ou uma pedra. Ou o cara de carro viu você sair no campo aberto. Então, fiquem sempre no meio da safe. Se você quer jogar mais camperzinho, fique no meio da... Fique no meio da safe. Fica beirando o gás, não. Só se você estiver de carro. Se estiver de pé, eu indico vocês irem pro meio da safe. Bem melhor. A questão que eu tinha falado, cara. Porque eu sou o único aqui que parece que tá sem carro. Ó, tem um cara de carro ali. Naquela hora tinha um monte de carro. Então, eu creio que eu seja o único que tá de pé. Numa situação dessa, é melhor ficar de camperígio. Porque eu vou tomar a costinha de um cara de carro, né, velho? Aqui eu tentei fazer um... Dar um dovo tap ali, mas... Nhe... Deu feio. Faio. Ó lá, o cara tá lá. Esse cara é o cara do terno branco, né? É, ele é o cara do terno branco. Ele tá vivo ainda. É, eu não gosto de... Faltando três caras, eu vou deixar... Ó. Eu vou deixar esse cara pra lá, hein. Ó, vou tentar pegar... Ó, tirei colete dele, hein. Sei não, hein. Rapaz, eu não sei se eu arrisco matar esse cara. Eu vou lá pegar aqui. Tem um carro ali, ó. O dele, eu acho que explodiu. Eu vou tentar pegar um carro e comatei um cara naquela hora. Tá, deixa ele atirar. Ele tá errando tudo. Eu não vou naquele R-drop. Porra, beira de gás. Eu tenho certeza que vai ter, né? Faltando três caras? Ah. Ah. O cara tava tão beirando o gás. Chega que ele tava pelado, irmão. Tanto fazer bandagem. Caralho. Agora me resta saber. O cara do terno branco era o EVZ? Ou o EVZ matou o cara do terno branco? É o que a gente vai descobrir em instantes. Faltando o cara. Eu contra o EVZ Gaming. Um abraço pro EVZ. Se for o EVZ mesmo, né? Pode ser fake. O próprio EVZ, mano. De patriota. Se for o cara de terno branco. Patriota. Terno branco. O bicho é barril, viu? E eu aqui só de capacete rasta. É nóis. Vamos lá. Eu contra o EVZ, hein. Bora lá. Faltando um cara. Eu uso mais a inteligência do que a minha capacidade de atirar. Que não é muito boa. Mas eu prefiro usar a inteligência numa hora dessa. Eu sei que a safe é pro sul. Então eu vou analisar o seguinte. Os covers que eu tenho disponível. Se só tiver um. Que é o que eu tô vendo ali. Que é aquela pedra. Olha. Ele tá ali, ó. Se só tem um cover daquele ali. Eu vou tentar chegar lá primeiro. Porque ele vai estar em campo aberto. Só que tem uma questão. E se ele conseguir pegar outro cover e a safe que eu tava mudar. É, só que você tem que pensar tudo nisso. Só que agora eu tenho que olhar o EVZ. Porque eu tenho medo. Caralho. Fiquei com medo que ele tinha me visto, mano. Ele não me viu, não. Eu vou... Aqui não adianta nada. Eu não posso dar cara. Eu não posso atirar pra cima. Aqui é esperar ele vacilar, velho. Aqui é esperar ele vacilar. Olha. O bom é que ele tá sempre naquele morrinho, velho. Minha preocupação é que eu tô sem... É... Uma área morta ali pra mim. E talvez ele possa dar o arrodeio. E pegar aquelas árvores. Ele é de onde eu tinha matado o cara, né. É... Mas... Então eu vou ficar meio esperto aqui, ó. Ele tá lá. Ele tá lá. Acho que ele não vai sair de lá, não. Na cabeça dele tem alguém na árvore. Que ele tinha ouvido os tiros. É isso mesmo. Ele ouviu matando o cara lá. Antes dele matar o cara. Eu tinha matado o maluco lá. Então ele... Na cabeça dele. Eu tô na árvore. Então eu vou usar isso a meu favor. Então uma hora ele vai vacilar e vai ficar com o corpo pra mim. Não é? Se o cara... Ele tá achando que os caras tá na árvore. Eu tô aqui atrás dele. Ele vai achar que... Ele vai dar um vacilo. Então eu vou esperar esse vacilo dele. Uma hora ele vai ficar parado. Uma hora pra usar o medkit, sei lá. O gás vai estar andando já. Talvez ele vai ter que andar agora. Pra ficar parado? Agora. Tirei o colete dele e tirei o capo, eu acho. Beleza. Agora eu vou pra única save que eu tinha. Que era a pedra que eu falei a vocês. Didi, guys. Uh! Caralho. Linda, linda. Foram só 14 kills porque eu não caí em PV, mano. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Não esqueça de dar up lá no Facebook. Cara, aqui no próximo vídeo eu agradeço o pessoal que tá dando up. Que nesse agora eu não tinha como agradecer. Porque faz um tempo que eu não postei vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui minha top 10. Sempre tem pessoas perguntando lá no grupo. Didi, você é Royal? Já? Didi, você já pegou Royal? Já peguei Royal. Inclusive essa foi minha 17ª wins. Joguei 17 já. Eu vou mostrar aqui pra vocês meu top 10. Fiquei 3 meses, um pouquinho, sem jogar, né? Então eu votei muito ruim. Passei 2 semanas só pra me acostumar com o jogo. Depois mais 2 semanas pra poder achar minha sense de novo. E foi um inferno, cara. Eu passei praticamente um mês jogando, jogando ruim. Aquela wins ali de 8 kills, por exemplo, é um exemplo disso. Mas é isso aí, pessoal. Tô com essa aí. Teve aquela vitória de 23 que eu não tava gravando. Então, valeu, falou. Fui.